Se quiser eu te coloquei marrosca, arranha azuleira e móis de cronha. Eu coloquei só pra moralizar a nossa classe. Um tridente na mão, uma sainha aqui assim, chifrinho. Se realizando, se realizando. Tá bom esse ano? Esse é o meu orçulho. Eu quero entrar. Qualquer um for entrar no seu cut? Qualquer um for entrar lá no seu cut? Abert. Abert. Disponível. Não, não. Já foi. Não sabia não ser a menina venida. Rapaz, se eu souber, a gente já nem fez. Mas você, mas então... Mas você, mas você, então... Não, mas ele leva ali. Eu tirei uma foto, eu sempre lago. Tá louco? Ele tava lá, você não tava? Eu sempre vou ver a menina venida. Eu sempre... Eu te lembro. Só que você incorpora, eu te vi. Ui, não. A personagem entra. Não sei por onde, mas entra. Ou você não foi. Ahahahah! Que a menina venida. Que é isso que eu soube. Eu te lembro, e eu te lembro que você está querendo. Muito obrigado.